A alimentação sonora, textual, sinicência A gente sempre busca essa relação próxima com vocês Que é junto com vocês que a gente constrói esse projeto A gente fica agradecido de chegar aqui e ser recebido dessa maneira tão educada Muito obrigado mesmo, de coração Eu fico feliz também porque meu querido pai, seu audácio Que está ali na mesa, que eu tanto amo, olha só Ele parece... Começa de esmagos Mas não dá pra levar ele embora Pai, aquele mãe, só tem um Ele é o seguinte Pra quem não sabe, ele vai entrar com o livro Guinness Aquele livro dos recordes Porque ele é um senhor de quase 70 anos Que fica umas 5, 6 horas com a barraca armada, não é verdade? Você vai lá fora agora, a barraca do cara está armada Tem CD, mousepad, chaveiro, boletom, DVD, essas coisas todas Enfim, se você quiser, pare na barraquinha do seu audácio Divirta-se Se não quiser também, é só acessar o nosso site E você consegue baixar exatamente tudo de maneira gratuita A nossa luta continua sendo pelo acesso livre à cultura Muito obrigado Em um momento onde fica só eu e você E você... E eu... Por favor Me esqueci da luz Da cozinha acesa De fechar a geladeira De limpar os pés Me esqueci, Jesus De anotar os recados Todas as janelas abertas Onde vem a fé em nós Meu café em pó solúvel Minha fé deu o nome Minha fé em pó solúvel Meu computador Meu computador Apagou minha memória Tudo que eu já saí E o tanto que eu vou salvar Das conversas sem pressa Das mais bonitas mentiras Hoje eu não vivo só em paz Hoje eu vivo em paz Sozinho Muitos passaram Outros tantos passaram Muitos passaram Outros tantos passaram Que o teu afeto me afetou É fato Agora faça-me o favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Amém. Amém. Amém.